Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino. Neste vídeo eu quero falar sobre o consumo da canela. Quais são as verdades de tudo que se fala? O que é mito? E o que na verdade é mentira? Quais são as contra indicações? Antes de começar esse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal. Você que não faz parte da nossa família Planeta Intestino, clique aqui embaixo em inscrever-se. É totalmente gratuito. Você, se clicar no sininho que vai aparecer, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com vídeos novos e totalmente atualizados e também eu te faço um convite especial. Na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link. Se você quiser clicar ali, é totalmente gratuito. Você vai entrar para o nosso canal do Telegram chamado Dr. Fernando Lemos, em que eu trago dicas exclusivas, casos clínicos do meu consultório, das minhas cirurgias, que com certeza vai ajudar a edificar muito a tua saúde e da tua família. Só clicar no link embaixo, você vai fazer parte do nosso canal do Telegram, Dr. Fernando Lemos. Vamos lá. Depois de muitos pedidos, por muitas coisas contraditórias sobre o uso da canela, e veja até o final, tem dicas importantes que eu vou dar só no finalzinho desse vídeo. Eu quero falar algumas coisas sobre o consumo da canela. Primeiro de tudo, da onde ela vem? Ela é originária da Ásia. E na verdade, a canela lá vem, pega a casca de uma árvore que chama-se cinnamomum. Esse cinnamomum pode alcançar até 12 metros. E você pega a casca, a parte de dentro do caule é ali que é extraído a canela. Na verdade, tem vários tipos, mas os dois mais comuns, popularmente chamado, é a canela da Índia, que o nome técnico é canela ceilão. Ela é a, vamos dizer, mais cara, mais difícil de achar. Ela é mais picante e mais adocicada. E tem a canela da China, que na verdade é conhecida também pelo termo mais científico, vamos dizer assim, chamado de canela cassia. Essa é a mais comum, ela é a mais barata, ela não é tão picante e ela é menos adocicada e menos aromática. Aquele cheiro característico da canela, a cassia, essa tem obviamente cheiro da canela, mas não tão característico e não se difunde tanto como é da canela da Índia. Ok? Vamos lá. O que que é verdadeiramente benéfico para o consumo da canela? E sabe que mais adiante eu vou dizer qual é a quantidade certa, que isso é outra coisa que é muito contraditória. Ok? Que horas usar, com que usar, tudo nós vamos esclarecer ao longo desse vídeo. E lembrando também, quem não me segue no Instagram é dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos. Me inscreve lá, lá é o local que eu mais retiro as dúvidas. E no Facebook é pelo canal planeta intestino. Ok? Vamos lá. Benefícios com comprovação científico da canela. Vamos começar? Efeito antifúngico, contra fungos. Principal fungo que a canela age é sobre a candida albicans, que na verdade é um dos fungos mais comuns que causa candidias, tanto na parte oral, na boca, como na parte anal, como na parte do pênis peniana. E principalmente, uma coisa que incomoda muito as mulheres é a candidíase vaginal. Ok? A canela tem benefício? Tem benefícios sim. Tanto para profilaxia, para evitar essa grande proliferação fúngica, como também durante o tratamento da candidíase, independente que você vai utilizar algum medicamento vioral, algum antifísico vioral ou local, alguma pomada, algum creme, algum gel vaginal. Ok? Então ela é muito benéfica como adjuvante e coadjuvante no tratamento das infecções fúngicas. A canela, ela tem efeito antibactericida sim, contra bactérias e melhora o teu sistema imunológico, a qualidade dos teus anticorpos para manter no nível um pouco mais elevado. Olha uma descoberta super atualizada, que dificilmente vocês vão ouvir isso aqui em rede social. Teve alguns estudos que chegaram à conclusão que a canela é benéfica para úlceras gástricas e úlceras dodenais. Aquelas úlceras na parte do estômago e na parte do duodeno, que é causado pela bactéria famosa Helicobacter pylori, a Gapylori. Como ela tem ação antibactericida, descobriu-se que ela tem um efeito contra essa bactéria Helicobacter pylori, que é uma das grandes causadoras das úlceras dodenais e úlceras gástricas. Então para isso tem benefício sim. Também na parte de gripes resfriados, que são por etiologia bacteriana, a canela está cada vez mais sendo estudada e orientada para ajudar nessa profilaxia e também durante o tratamento de infecções respiratórias. A canela tem efeito anti-inflamatório. Como assim? Por quê? Ela tem na verdade um componente chamado procianidina. Eu repito, procianidina, porque é importante guardar o nome desse componente. Essa procianidina, ela age na parte da inflamação, sabe de quê? Também das articulações. Pessoas que têm crises recorrentes de dores inflamatórias e reumatológicas. A canela é sim um coadjuvante para o tratamento desses problemas articulares que são causados por inflamação. A canela, ela é boa para quem tem problema de diabetes. Por causa da presença do crono e dos compostos fenólicos, ela melhora a eficácia da insulina. A insulina, lembrando que ela é producida pelo pâncreas e as pessoas que têm diabetes, principalmente a tipo 2, essa insulina, ela não fica tão efetiva e não consegue fazer levar o açúcar do sangue para dentro da célula. Aí você concentra muito açúcar na corrente sanguínea e gera a diabetes de todos os seus grandes problemas. E por causa desses compostos que tem na canela, auxilia no controle da diabetes. A canela, ela é um potente antioquicidante, que é algo que está na moda falar sobre antioquicidante. O antioquicidante, ele inibe radicais livres, que são que agem contra as células, que fazem com que as células se produzem de forma inadvertida, que pode gerar até câncer ou até causar morte, apoptose celulares muito precoce. E tudo isso pode levar a Alzheimer, tumores, demências, doenças, esquecimentos, envelhecimento. Então por isso que a canela é um potente antioxidante. A canela também, ela é benéfica para perder peso, porque ela é termogênica. Ela acelera o metabolismo, tanto que também está cada vez mais estudada na parte da petrofazia, usar antes da atividade física, porque ela auxilia a melhorar o teu metabolismo e aumentando o metabolismo, auxilia você a perder peso. Obviamente com outras medidas, né? Cuidar a alimentação, fazer atividade física. Obviamente não existe milagres como estão sendo propagados em rede social para perda de peso de forma saudável. Mas a canela auxilia isso com toda certeza, né? Ela é bem pouco calórica, tem zero de gordura. A única coisa, vocês nunca usem canela misturada com açúcar. Você que está usando para melhorar metabolismo para perder peso, porque diz por isso que o açúcar, ele inibe os efeitos termogênicos da canela. Então isso é muito importante. E algo que é bem da minha especialidade, da parte da coloproctologia e da parte digestiva, que eu trato muito, é o meu dia a dia, ela melhora o peristaltismo, tanto da parte esofágica, gástrica, como intestinal. A procianidina, que eu citei antes, ela previne náuseas e auxilia também no tratamento de refluxos. E melhora pessoas que têm problema de constipação intestinal. Obviamente é a constipação um pouco mais leve, de leve ou moderada, porque nós sabemos que a constipação intestinal, que é um intestino preso grave e severo, merece tratamento especializado no coloproctologista. Tem uma receita bem simples, que eu gosto de dizer sobre a canela, e eu vou dar esse bônus aqui nesse vídeo. Olha só, misture 500 ml de água, água, uma colher de sobremesa bem cheia de canela e uma colher de sopa bem cheia de mel. Bata tudo. Bem simples, viste? Água, canela e mel. E consuma isso dentro de uma hora, no máximo, uma hora e meia. Associe isso com 600 ml de água em jejum, que eu sempre ensino com meus pacientes, e meia hora de caminhada por dia. O teu intestino, o teu peristaltismo vai agradecer. Então, estes são os principais benefícios. Sei que tem outros. Os principais benefícios com comprovação científica da canela. Agora eu quero falar sobre mitos. Mitos. Mas antes de falar, quero lembrar novamente. Se inscreva no nosso canal do Telegram, Dr. Fernando Lemos. Aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem um link ali. Se você clicar nesse link, você vai ser jogado diretamente para esse nosso canal. Recebe dicas exclusivas, semanais, que eu passo apenas para as pessoas que estão ali, e é totalmente gratuito. Obviamente, se você não tem ainda o Telegram, você tem que baixar no aplicativo do seu celular, do seu notebook, do seu tablet. Baixe o aplicativo, para depois você clicar no link. Ok? Vamos lá. Sobre mitos. Mito, verdade ou mentira sobre a canela? Vamos lá. Então, primeiro mito. Canela é abortiva. Não pode tomar canela quem está grávida. Eu acho que isso aqui eu escuto desde que eu sou pequeno. Antes mesmo de eu fazer a faculdade de medicina e todas as pós-graduações que eu já fiz, eu sempre vi isso. Será que é verdade isso? Nós sabemos que a canela pode aumentar um pouco a contração uterina. E por causa disso que levantou-se muitas especulações sobre isso. Porém, a maioria dos estudos atuais não comprovam cientificamente esse efeito da canela como abortivo. Porém, está dito que faltam mais estudos para comprovar se pode ou não pode usar a canela durante a gestação e se não tem esse risco de abortos espontâneos por causa do uso da canela. Na verdade, os estudos estão... A maioria atuais estão sugerindo que isso aí é uma mentira. Isso é um mito. Mas a meu conselho, o doutor Fernando Lemos, quem está grávida ou quem vai gestar, eu sugiro não consumir a canela até nós termos uma comprovação científica firme para eu poder chegar aqui e dizer para você. Pode consumir. Outro mito que eu quero dizer para vocês, se é verdade ou mentira, que isso aqui é divulgado muito em rede social. Verdade que a canela baixa muito colesterol e triglicerídeos. Eu já tive pacientes que chegaram para mim e dizem doutor, eu parei de tomar remédio para o colesterol que está muito elevado, triglicerídeos, porque eu estou consumindo a canela. Eu quero dizer para vocês que isso aí também é indefinido. Não tem comprovação científica. Outra coisa, verdade que o consumo da canela faz aumentar o fluxo mensual? É verdade que a canela faz, entre aspas, baixar a menstruação? Pessoas que estão com a menstruação atrasada, pessoas que estão querendo que seu fluxo mensual seja um pouco maior do que é, menstruam muito pouco. Também é algo indefinido. Tem estudos mostrando que sim, estudos mostrando que não. Então, na dúvida, você que tem muito fluxo menstrual não utiliza a canela. E espere os estudos baterem uma tela para nós podermos chegar aqui e dizer você pode ou não consumir. E uma grande discussão é se é verdade que a canela levanta a pressão arterial. Porque sempre foi divulgado que a canela tem um efeito maléfico para quem é hipertenso, porque levanta a pressão arterial. O que eu tenho para dizer em relação a isso? Na verdade, os últimos estudos, principalmente canadenses e norte-americanos, têm mostrado até o contrário. Que a canela baixa a pressão arterial. Doutor Fernando Lemos e todos os estudos outros que disseram que subiam. Eu também digo para vocês. Nós aguardamos os resultados para a gente poder bater o martelo. Quem tem pressão alta e quer usar canela, converse com o seu cardiologista. Então, esses quatro mitos. Que canela é abortivo. Que canela auxilia a baixar colesterol e triglicerídeos. Que canela ajuda a baixar a menstruação, sangrar mais. E canela melhorar, aumentar a pressão arterial. Tudo ainda eu digo que são mitos que ainda estão em um ponto de interrogação citados. Então, muito cuidado com o uso dela. Como utilizar? Que horas eu utilizar? Eu nunca sugiro utilizar a canela à noite. Como ela tem efeito termogênico, ela pode causar insônia. Como eu também nunca sugiro usar a canela pura. Sempre misture, ou em forma de chá, em infusões, que é a canela em pau. Pega, tem muitas receitas de chá de canela nas redes sociais. Pode abrir aí, viver muitos. Ou misturado com frutas, que eu gosto muito. Misturado com iogurtes naturais. Misturado com bolo integral. Então, essa é uma dica. Nunca consuma ela sozinha. E qual a quantidade benéfica de canela que você pode consumir ao longo do dia? Essa é uma resposta que todo mundo quer saber. No máximo, seis gramas de canela. Seis gramas seria uma colher de sopa rasa. Mas eu sugiro nunca passar de meia colher de sopa. Eu sei que dá para chegar até seis gramas. Mas o ideal é meia colher de sopa. Essa é uma grande dica para você ter em relação ao seu consumo diário da canela. E contraindicações? Tem alguns casos que a canela é contraindicada? Sim, existem. Mas principalmente essas contraindicações estão relacionadas com pessoas que usam mais do que essas seis gramas. Ou consomem grande quantidade de canela. Primeiro, efeito anticoagulante. Cuidado você que utiliza aspirina, AS, melhoral, clopidogrel, plavix, pradaxa, marcomar, marevan, xarelto. Que são tudo anticoagulantes. A canela pode aumentar esse efeito anticoagulante e facilitar sangramentos. Tanto que para os meus pacientes eu sugiro. Sete dias antes de fazer a cirurgia comigo. Pare sempre com a canela. Porque ela pode aumentar o efeito do anticoagulante. Ou aumentar o sangramento durante o nosso transoperatório. Cuidado o excesso de canela quem tem problema no fígado. Tipo esteatose hepática, fígado gorduroso, segundo ou terceiro grau. Ou pessoas que tem uma cirrose. Ou que tem algum tipo de hepatite. Que sabe que a canela em excesso, acima de seis gramas, tem efeito hepatotóxico nos hepatócitos. Que são as células do fígado. Cuidado o excesso de canela para pessoas que tem inflamações no estômago e no intestino. Eu citei há pouco que a canela é boa para a parte da úlcera gástrica. Mas se usar em grande quantidade pode ser irritativo. E até mesmo piorar gastritis e úlceras. E se você consumir mais do que seis gramas. Quem tem síndrome do intestino irritado. Ou para quem tem doença inflamatória intestinal. Tipo doença de Crohn. Ou retocolite ulcerativa. Pode piorar os seus sintomas. Eu tive um paciente semana retrasada. Que piorou muito uma crise de sangramento. Quase uma retocolite ulcerativa. E eu comecei a conversar com ele. Porque o tratamento estava bem estabilizado. Ele começou a dizer que estava consumindo grande quantidade de canela. Por causa de um vídeo que assistiu no YouTube. De rede social aí. E ele estava consumindo mais ou menos 12 gramas de canela por dia. Ele piorou os sintomas da doença inflamatória intestinal dela. Cuidado quem tem taquicardia. Coração disparado. Ou quem tem algumas arritmias cardíacas. Mais para o lado da taquicardia. A canela em excesso mais do que seis gramas pode dar taquicardia. Cuidado do uso da canela em excessiva. Em pessoas que tem hipotireoidismo. Baixo do hormônio da tireoide. Que tem que usar purã, levociloxina, levóide, sintróide, eutirox. Porque a canela pode piorar o teu hipotireoidismo. E cuidado do consumo da canela. Quem tem problema de pele e dermatológico. A famosa rosácea. O consumo excessivo pode piorar a tua rosácea. E o teu aspecto da tua pele. Ou seja, tudo tem que ter o equilíbrio. Por isso que é importante saber que o consumo máximo é seis gramas. E eu sugiro que seja meia colher de sopa por dia. Não esqueça. Se inscreva agora no canal. E outra coisa que eu não pedi. Não te custa nada. Dá um like. Curta esse vídeo. Para você não custa absolutamente nada. Mas para o nosso canal é muito importante. Instagram. Dr. Fernando Lemos. Telegram. Só clicar no link que está aqui embaixo. E eu te encontro lá. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.